Música Yuri Black, mais um remix pra vocês, mais um rap Escuta o som, ouça até o fim, nós por nós É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Surge uma história sem fim, um guerreiro diferente, um super Sayajin Enfim, a vida não é fácil pra mim, ficar mais forte, é claro, eu tô afim Aça, gritar pra ser mais forte, ver se não embaça Aja uma palavra que não cabe na caixa Da minha cabeça, então não fale, faça Seja o melhor e vê se não desfaça Me forçando, vencendo, perdendo a batalha, mas ele cantando Com plano, sem plano, mas treinando, vencendo o canalha com poderes Tenho espaço, não importa o espaço, eu não sou de azul Mas foi a rua, mas eu com braço, eu faço o que faço Se eu passo a passo, eu perdi um abraço Sem perder, sigo em frente, o poder tá na minha mente Concentro o que tem, mas eu faço aqui Vou nadar contra a corrente Vou me mostrar, não to de me parar Porque nenhuma força pode te ajudar Se você lá, vai ter que aguentar Come, 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 come Atra a glória, buscando a vitória Sou meu saiyadinho, hoje eu faço minha história É meu nome, eu quero ver me encarar Come, 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 come Eu não desisto, eu tô pronto pra vencer Se preciso for, eu luto até morrer É meu nome, então não tem de me parar Come, 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 come Eu vim de muito longe do planeta verdita De lá eu já tinha uma missão de vida Destruir as formas de vida Locais era um esquema Preparar o planeta Terra Para ver, dá mais um problema Bati minha cabeça e esqueci De tudo que eu tinha que fazer e agir Na nossa frente, mesmo assim Eu fui descobrir por Hadith O que eu tinha que fazer aqui Mas enfrentei meu irmão e no final eu ganhei Não foi fácil, pra isso eu me sacrifiquei De muitas lutas, me sinto mexido Quando eu me lembro do Vedita Me pedindo ajuda quando eu tava morrendo Ele me disse que o Frieza matou sua família Pediu pra eu vingar e por ele eu fazer justiça Primeiro Vedita, depois o Kuririn Foi tanto ódio em meu peito que eu virei um Super Saiyajin Céu, um dos piores que eu enfrentei Mas esse daí, não fui eu que ganhei Majin Buu, muito trabalho Ele me deu, eu derrotei Mas muitas vezes ele me venceu Meu corpo pode cair Dez vezes na sua frente Mas o que importa é se manter de pé a minha mente Então gente, mande sua força Vamos lá, pra fazer a Gank Dama Vocês tem que me ajudar Luta a glória, buscando a vitória Resumo o Saiyajin e hoje eu faço minha história É meu nome, eu quero ver